Pessoal, olha só que bacana, já estou aqui no site do cupom99.com, que é um site de cupom de desconto parceiro da Kabum Acabou de chegar uma lista aqui de cupom da Kabum atualizado, vários cupons funcionando Tem cupom para computador, placa de vídeo, muito cupom legal Vou deixar o link dessa lista de cupom da Kabum na descrição do vídeo Está o link, o link também está aqui abaixo no comentário fixado Então se você clicar no link da descrição ou do comentário, você vai conseguir os novos cupons para Kabum Inclusive para Black Friday, vários cupons legais Eu acabei de utilizar o cupom e vou mostrar para vocês, eu estou aqui galera Na tela do meu computador, estou gravando a tela do meu computador para vocês E eu vou deixar no link também, na descrição do vídeo, os grupos do WhatsApp e do Telegram do cupom99 Você pode entrar nesses grupos e pegar acesso diariamente a vários cupons de desconto da Amazon atualizado Também cupom de outras lojas da internet, ok? E no link galera, do comentário fixado, eu também vou deixar o link para você de cupom de desconto de loja bônus São os cupons no caso aqui da Amazon, cupom da Terabyte, cupom da Pichal e da AliExpress Cupom99 tem parceria com todas essas lojas Aliás, hoje o cupom99 já é um site de cupom de desconto parceiro de quase mil lojas da internet Então além da Kabum, você consegue também cupom de outras lojas Eu acabei de pegar o cupom aqui da lista galera E eu apliquei o cupom aqui nesse teclado, tá? Gamer, mecânico De R$279,00, tá? Aqui no meu carrinho, o teclado, eu coloquei o cupom aqui ó Cupom aplicado com sucesso, meu cupom aqui, tá? E eu ganhei descontinho aqui ó, de R$23,00 no cupom Então ficou R$260,00, tá? Ganhei R$20,00 de desconto no cupom aqui da Kabum Que eu peguei na lista do cupom 99, certo? Então é isso aí galera, esse aqui é um vídeo rápido Todos os links que você está buscando Descrição, comentário fixado, é só clicar Espero que esse vídeo tenha te ajudado Deixa o like, se inscreva no canal E até um próximo vídeo